Agora Vou Sair Olho pro lado e suporto o disfarçado Meu momento de chorar Faço o que qualquer pessoa faz Quando vê que está demais no coração que não lhe quer Parte e diz adeus e vai embora Se tiver de chorar, chora Até quando Deus quiser Adeus pra sempre, amor Adeus pra sempre Tudo que tinha eu dei Do que plantei colhi a dor Bye, bye, adeus, amor Bye, bye, adeus Eu sei que sei perder Resta dizer Bye, bye, amor Não quero que essa nossa relação Vai impedir seu coração de alcançar seu ideal Isso eu não faço com ninguém Se não posso ser seu bem Me recuso a ser seu mal Sinto que essa minha decisão Vai jogar tudo no chão Tudo que sonhei curtir depois Sei que mais além a terra é farta Me retiro, assino a carta É o adeus entre nós dois Adeus pra sempre, amor Adeus pra sempre Tudo que tinha eu dei Tudo que plantei colhi a dor Bye, bye, pra sempre, amor Bye, bye, pra sempre Eu sei que sei perder Resta dizer Bye, bye, amor Eu sei que sei perder Resta dizer Bye, bye, amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau